E também o Marcelo, representando toda a equipe Prat, a família Prat do Natuzi, a nossa equipe aqui. E nessa mesma linha, Suiz, o fato, o ato de governar, ele tem o ônus e tem o bônus. O ônus é o dia a dia, que a gente tem que tocar os problemas que vão acontecendo. O prefeito sabe muito bem disso, né, prefeito? Que, enfim, é a nossa missão e está aqui para a gente, para tentar amenizar os problemas e resolver os máximos de problema. E uma da parte que é benéfica, é o ônus, e pelo menos é o nosso instinto aqui no governo, a nossa vocação, é a busca pela geração de emprego. Isso, para nós, assim, me deixa extremamente feliz, alegre, alimentado, vamos dizer assim, na alma, porque a gente sabe que a pessoa, tendo um emprego, ela tem a certeza que vai poder levar boia para ter de casa para o seu filho, fazer a sua feira, fazer o seu mercado, no final de semana vai poder abrir a sua cervejinha, vai poder fazer o seu churrasquinho, vai conseguir pagar o seu aluguel ou pagar a mensalidade da sua casa. Ele cria um ambiente onde ele tem qualidade de vida, que é sinônimo de felicidade. Quarta de vida é sinônimo de felicidade. Ninguém é feliz quando o filho está doente, ninguém é feliz quando você não tem o esgoto na porta da sua casa. Então, a qualidade de vida é sinônimo de felicidade.